O conhecimento por si só realmente não vale nada. Ele é só uma absorção de palavras e livros e coisas que você ouve e vê. Mas se você não transforma isso em prática, não se transforma em sabedoria. Então isso é uma das premissas básicas de quem está desperto e quem quer evoluir e fazer a transformação e a cocriação real no seu mundo, na sua vida e por consequência na vida dos outros, das pessoas que vocês gostam e por consequência para outros e outros e outros e outros. Essa é a exponencialidade do desperto, daquele que desperta, reconecta e se transforma num iniciado ou uma iniciada.